Sinta o barulho da chuva na ladaria do carro. Relaxe, relaxe, relaxe. Oi, meus amores. Eu estou aqui com vocês. Essa chuva dentro do carro dá uma sensação de conforto tão grande, tão grande. E fica um ótimo ambiente para a gente relaxar, relaxar, relaxar. A água tem um símbolo de pureza, onde leva para longe todas as impurezas. Leva nossas ansiedades, leva as angústias embora. E fica somente à paz. Relaxe, relaxe. Aqui. Você pode relaxar. Relaxe. Relaxe. Essa chuva veio para acalmar teu coração. Para te deixar tranquilo. Para ter uma noite de sono tranquila, tranquila. Agora, eu vou ficar só fazendo um carinho em você. Um carinho no seu rostinho. Aqui dentro do carro. você está seguro. 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 Você não precisa ter medo de nada. Deixa eu passar assim no seu rostinho. Assim. Passar a mão no seu cabelo. Peguei o seu cabelo assim pra cima. Isso, olha. Relax, relax, relax. Relax, relax, relax. Secau. Secau. A chuva. Olha. Está trovejando. A chuva. A chuva. Tem um símbolo de pureza. Isso. Isso. Mentalize que... Olha. Mentalize que ela vai levar todas as ansiedades embora. Todos os seus anseios vão embora. Todas as aflições vão embora. As angústias saem do teu coraçãozinho. As angústias saem do teu pensamento. Relaxa, relaxa. 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 Eu vou fazer um cafuné na tua cabeça. Enquanto isso, olha. Passando os meus dedos, assim, pela tua cabeça. Aqui dentro do carro a gente está seguro. A gente está confortável. A gente está tão bem aqui dentro do carro. A gente não precisa se preocupar. Um cafuné na tua cabeça. Assim. Erguendo o teu cabelo para cima. Para cima. Enquanto a gente aprecia essa chuva na lataria do carro. A chuva já está querendo ir embora. E está levando junto todos os nossos anseios. Se acalme, minha querida alma. A ansiedade nada mais é do que a preocupação com o futuro. Uma preocupação exagerada com o futuro. Mas a gente tem que ter em mente que tudo, todas as coisas, sempre se resolve no momento certo. E na hora certa. Tudo sempre se resolve no momento certo. Eu estou segurando o celular com a mão. E fazendo um carinho em você com a outra. Então, a imagem está meio assim, cambaleando por causa disso, tá? Eu não vim preparada para filmar. A chuva me pegou de surpresa. E eu não trouxe tripé nem nada. E estava tão gostosa essa chuva que eu precisava fazer esse vídeo para você se acalmar. Isso. Isso. Se acalme, se acalme. Todos os anseios vão embora a partir de agora. Passando aqui os dedos aqui na sua testa. Passando aqui na sua sobrancelha. Erguendo a sua sobrancelha. Se impressina. Para relaxar o teu rostinho. Isso, minha alma querida. Relaxe. 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 Tenha fé. Que todos os problemas vêm se resolver. tudo vai se resolver. Como tem que se resolver. Isso. Senta o barulho da chuva. na ladaria do carro. Relaxe. 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 Tchau. 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 Agora que você está aqui comigo, a gente pode até dormir aqui dentro do carro, relaxar, relaxar e relaxar. A chuva está tão serena, tão tranquila, que você pode dormir aqui comigo. Não tenha pressa de ir embora. Tchau. Deixa eu falar com você só mais um pouquinho, aí eu deixo você dormir. Só com o barulho da chuva, tá bom? A gente dorme juntos aqui dentro do carro, tá? Olha, assim como a chuva vem e leva toda a sujeira do asfalto, limpa tua calçada, não é verdade? A chuva limpa qualquer poeirinha que tiver em algum lugar. Então, assim como a chuva vem e leva tudo embora, assim também é o tempo, assim também é Deus. Ele vem e leva tudo embora, tudo embora, tudo embora, sabe? Então, acredite, tenha fé, que todos os problemas já estão indo embora. Junto com essa chuva que está levando tudo embora, as poeiras, a sujeira, os seus problemas também já estão indo embora. Tudo já está sendo resolvido como tem que ser resolvido. E as suas ansiedades não vão existir mais a partir de agora. Eu declaro isso na sua vida, tá bom? Tenha fé, minha querida alma. Tenha fé que tudo já está sendo resolvido a partir de agora. Acredite que essa chuva veio no momento certo, veio no momento certo para a gente conversar e você adquirir mais fé através desse vídeo. Agora eu vou me despedir de você, a gente termina esse vídeo vendo a chuva e dormindo. A gente também pode dormir, tá bom? Aqui nesse carro. Lá fora está chovendo, mas aqui está tão protegido e seguro, tá? Minha querida alma, minha querida alma. Acredite que os seus anseios já estão indo embora. A calmaria vem chegando para aquecer teu coraçãozinho. Tenha fé, tenha fé que o nosso Deus sempre resolve todos os problemas. E o tempo, o tempo faz com que tudo se resolva como tem que se resolver, tá bom? Tudo vai se resolver como tem que se resolver. Acredite, tenha fé, tudo vai se resolver como tem que se resolver. Meu Deus. O sol já voltou a brilhar, isso significa as nuvens já estão indo embora e o sol já voltou a brilhar. Assim é, os problemas na sua vida, os anseios e as agonias já estão indo embora. Olha só como deu certinho, isso é coisa de Deus, não é? A chuva já está indo embora e o sol já está brilhando. Assim também os seus problemas estão indo embora junto com a chuva, as ansiedades estão indo embora, a agonia está indo embora e o sol volta a brilhar na sua vida, a calmaria volta a reinar na tua vida, a paz, a serenidade. Isso, vai, voltam a reinar na sua vida. Nossa, esse vídeo deu certinho pra você, eu tenho certeza disso. Tchau minha querida alma, foi muito bom estar com você até esse momento. Muito obrigada por estar comigo até esse período, tá bom? Ah, muito obrigada por estar comigo aqui dentro do carro. A chuva já está indo embora e o sol já está brilhando de novo. Isso significa que os seus problemas já foram embora, as suas agonias, os seus anseios foram embora. E o sol da tua vida já estão brilhando outra vez. A paz, a serenidade, a calmaria voltam a brilhar na sua vida. A paz, a serenidade, a cabra ordem melhor. Vamos lá.